Fala aí meus amiguinhos, aqui quem tá falando é o Playdark e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa incrível, extraordinária série. Bom, hoje eu tô pretendendo fazer uma coisa um tanto ousada. Deixa eu botar aqui no far, só pra ver se tá de dia. É, pelo jeito tá de dia, né? E então hoje a gente tem um objetivo, achar um lugar que eu gosto de morar nesse tipo de lugar. E eu vou fazer uma coisa também, diversas coisas muito ousadas como eu vou levar meu baú, então se a gente morrer, acabou. Não tem mais jeito, a gente tá lascado se a gente morrer. Então a gente vai dar uma boa arriscada aqui. Vou pegar, pegar tudo, né, que tem aqui, não vou mais usar. Pegar a Orkbench também, aqui com isso aqui. Ah, caramba. Pegar a porta. E beleza, vamos vazar daqui. Deixa eu pegar a tocha, né? Não vou mais... Opa, parou de chover aqui. Beleza, muito bom. É, eu dei uma olhada no site do... Do, do mod novamente. Ah tá, pra, pras novas pessoas que provavelmente vão ver esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele está sendo feito no jogo Minecraft, a vá. E eu tô usando um mod chamado Eternal Craft, que ele adiciona diversas coisas, tá? Se você quiser saber mais sobre... É, mais aprofundadamente sobre o mod, você vai lá no link do mod que tá na descrição, ok? E beleza, eu fui dar uma lida lá no link do... No site do mod, e eu vi que o... Essa espada daqui, ó, essa daqui, ela tem o mesmo potencial que uma espada de ferro, parece. Ou bem parecido. Eu vou... Ah, achei a ovelha, galera. Então a gente já tem um problema menos. Deixa eu ver. Vou pegar aqui bastante lã. Vocês viram? Ela comeu grama... Ela estava comendo grama. Eu cortei, bem na hora que eu cortei, ela acabou de comer e aí cresceu mais lã. Eu acho Minecraft espetacular nesse sentido, velho. Muito bom. Deixa eu matar esse porco aqui. E, pessoal... É... Vocês nem imaginam o quanto vocês estão me deixando feliz. Eu nem tô pedindo 100 likes no vídeo. Vocês estão dando 100, mais que 100. Tá cada vez, ó, subindo o nível do canal. Não em qualidade, né? Em qualidade depende de mim. Mas sim, em feedback, vocês estão cada vez mais atenciosos. Sempre deixando um comentário, falando qualquer coisa. Só pra eu saber que vocês estão interagindo comigo, que eu gosto de interagir. Muitas coisas legais. Tô falando... Falando aí um monte de coisa legal. Dando dica pra mim. E eu fico bem feliz com isso, pessoal. Vocês nem imaginam o quanto eu fico, assim, muito... Realmente muito feliz quando eu vejo esses tipos de comentário. É realmente bem legal. Eu saber que o povo tá gostando dos vídeos. Bom, eu acho que pra cá eu não vou achar nada, né? Eu vou mandar pra cá, então. Bom. Eu tô ganhando por causa de vocês. Graças a vocês, claro. Eu tô ganhando... Nossa, véi, peraí. Olha só. Essa árvore parece aquelas árvores de novo bioma do Minecraft Snapshots. Que são umas atualizadas... Pra quem não sabe, o Note... Note não, o Jeb, que o Note não tá mais trabalhando no Minecraft. O Jeb, ele... É aquele... Não o Jeb só. A equipe da Mahjong, que tá fazendo o Minecraft, ela tá postando toda semana um cliente com as novas coisas que eles estão mudando. E tem diversas coisas novas, como o bioma da Jungle. E essa árvore daqui parece um pouco. Era só ter mais... Mais dois troncos, assim, que virava. Porque a Jungle, ela tem umas árvores bem legais, com quatro... É... Quatro blocos de largura. Eu acho que é largura. Não. É grossura. Hum... Mas é... E... Caramba, eu tô... Eu tô realmente bem impressionado. O meu canal nunca teve... Nunca... Atingiu tamanha proporção. Hum... Tamanha proporção. Mas, tipo... Eu posto um vídeo... No outro dia, quando ele já tem umas 700 views... Que meus vídeos não tem muitas views. No entanto, tem bastante feedback. E aí, no outro dia... Quando eu dou uma olhada de novo... Tem mais 100 inscritos no canal. Imagina. Imagina sexta-feira, então. Quantos vídeos vai ter? Se for nesse passo. Caramba, a gente vai conseguir 2 mil inscritos. E... E desse jeito, o céu é o limite, galera. Então, eu espero que vocês continuem sempre avaliando. Tiveram algumas pessoas que avaliaram com o negativo e disseram. O que eu achei muito legal. Porque normalmente a pessoa não tem o caráter de assumir. Que ele clicou no negativo e achou algo ruim. E... Então, ela acabou falando comigo. E aí, eu tô tentando melhorar. No caso, falaram de lag no vídeo, né? Mas... O lag eu realmente não tenho como, no momento exato, agora... É... É resolver isso. Por quê? Porque eu comprei uma placa de vídeo lá em São Paulo. Quando eu fui. No entanto... É... Deixa eu ver se... Eita! Olha o esqueletinho maroto ali. Vamos lá? Vamos atacar eles. Simbora. Ah! Morre, 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 morre. Caramba, véi! Dois hits. Vamos tomar cuidado aqui que... Deixa eu ver se ele tá no... Tá no bright, beleza. Vamos tomar cuidado que aqui pode ter aquele bicho que fica invisível. Bom, eu não vou avançar muito mais. Porque meu único interesse são os minérios novos do jogo. Deixa eu ver se não tem nenhum monstro pra lá. Tem não. Beleza. Opa! Tem mais minério aqui. Tem esse aqui, tem esse aqui. Beleza. Bom, caso a gente não encontre, a gente vai se estabelecer bem por aqui mesmo. Vai fazer... Eu já vou começar a fazer uma casa, caso a gente não encontre o bioma. Que eu acho que a gente não vai encontrar mesmo. Mas esse bioma aqui que a gente tá agora eu prefiro do que o outro. O outro era uma floresta bem densa. Esse bioma aqui parece uma floresta um pouco menos densa. E tá mais perto da praia. O que me agrada bastante. Bom, eu tô pegando aqui que eu quero terminar o set e ver se ele dá algum bônus. Porque, se eu não me engano, quando você forma um set completo, ele dá um bônus. Hum, na verdade, eu acho que a gente não precisa andar muito mais. Eu acho que a gente já pode começar a fazer a casa por aqui. Bom, pra isso eu vou... Eu vou cavar aqui no chão, cavucar. Dar uma pequena cavucada. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Deixa eu subir numa árvore e vamos ver se tem algum lugar melhor por volta daqui. Por volta daqui. Nossa, velho. Já começou minhas aulas, claro, né? Acho que ninguém tá parado mais. Mas, tipo... Tem umas professoras muito loucas lá. Tem uma professora que ela... Ela fala... Ela é de inglês. Ela fala que nem aquele... Eu não tô lembrando o nome dele agora, que eu não sou muito ligado em futebol. Mas eu me lembro que na época foi... Era piada... Olha a abóbora. Era piada pra todo mundo. Que era aquele... Aquele cara que tava treinando a seleção do Brasil. Se eu não me engano. E aí ele foi falar inglês. Foi vim dar de falar inglês. Nossa, o cara deu um show de inglês de... Inglês é portuguesado, né? O cara não falava UR direito. Falava... É... Too hard. É... Não sei o que. Um negócio desses aí. E... E aí essa professora, ela fala quase igual a esse cara, velho. E é professora de inglês. Pra você ver como o colégio é competente na... No... Setor de recrutamento de profissionais qualificados. Caraca! Irmão, eu vou ficar ali, velho. Ali é o lugar. Beleza. Deixa eu dar uma olhada mais pra lá. Olha, a gente já encontrou cana. Ó, eu adoro esse bioma. Esse é o bioma, na verdade, que eu mais gosto. O bioma das montanhas. Eu tinha até me esquecido. Mas, ó... A gente vai morar naquele morrinho ali. Vai ser bem legal. É. Eu já dei uma sacada na área e eu acho que ali é o melhor lugar por enquanto. Caramba, olha só aquelas coisas flutuando ali. Olha a vaca. Vamos pegar aqui, né? Deixa eu ver se tá no normal. Tá no normal. Tem que sempre dar uma verificada pra não ficar um jogo também tão fácil. Apesar de que... Em certas horas eu prefiro o normal mesmo. Eu sou um tanto medroso. Mas, fazer o que, né? Vamos continuar aqui. Eu vou... Eu vou pegar bastante madeira. Que é realmente bem necessário. Ai, ai. Eu tô planejando comprar um... Eu não sei se eu já falei, mas eu tô planejando comprar um computador lá pra casa da minha mãe. Pra eu poder fazer vídeo quando eu tiver por lá também. Mas, ai, vai ser um... Vai ser algo bem interessante. Porque, dependendo de onde o Minecraft rodar melhor, eu vou fazer... Quando eu for pra um lugar, eu faço mais série de Minecraft. Quando eu for pro outro, eu faço outros jogos diversos. Como o Spore, né? Tá todo mundo pedindo Spore. Todo mundo não. Mas, bastante gente tá pedindo Spore. Pra... É... Pra os novos no canal. Eu... Eu... Há um tempo atrás, é... Eu fiz uma... Uma série de Spore que... Todo mundo tava gostando. No entanto, galera. Eu tenho algo a falar pra vocês. É... Eu... Aquele save, eu não terei mais. Por isso, eu tô... Eu tô pensando num jeito legal de fazer uma... Uma continuar... Não uma continuação, mas fazer... Continuar mostrando pra vocês o universo do Spore. E... Eu... Como é que eu vou fazer isso? Eu tô pensando... Em... Tipo assim, eu vou começar a fazer vídeos de dicas. Eu não sei o que vocês acham. Porque eu... Eu não sou expert em Spore. Mas eu sou um tanto... Eu sou um tanto experiente. Então... Eu tô pensando em fazer uma série de dicas de Spore. É... Claro, mostrando... Mostrando o jogo, né? Eu boto uma parte do jogo e vou explicando. É... Eu vou... Eu vou aqui tomar uma... Um... Um exemplo. Mas não pense que eu tô copiando. Eu só tô tomando como... Ideal. Não sei se eu posso dizer assim. O Leon. O Leon, ele não faz aquele coisa de Nerd Game Show. Pronto. Aí... Ele tem um... É... Ele faz uns vídeos assim que ele primeiro grava. Depois ele corta as partes mais importantes. Tiro... É... Ele não grava o áudio da voz dele. E depois ele bota o áudio dele. Ele narra por cima. Falando os... É... Os fatos importantes que estão acontecendo. Então... É isso que eu vou tentar fazer. Entendeu? Se vocês quiserem, né? Se não, eu faço uma coisa no meu estilo mesmo. Gravando ao vivo. E fazendo tudo ao vivo. Que é no que eu... Eu costumo fazer. Porém, é sempre bom dar uma mudada. E fazer algo de maior qualidade. Que dê um pouco mais de trabalho. Que assim você acaba sendo mais valorizado. É... Nesse vídeo aqui... Eu não sei se vocês estão gostando dessa quantidade de vídeos. Eu não... Eu não sei também se tá sendo excessiva. Mas eu tô procurando fazer um vídeo por dia. Mesmo que seja um... Um vídeo meio que de última hora. Porque esse vídeo aqui eu quase que não ia fazer. No que eu tava jogando Dungeon Defenders. E conversando com a galera. É... E aí eu acabei deixando de lado. E aí quando eu vi... Putz, eu não fiz o vídeo de hoje. E aí eu vim fazer o vídeo. Porque... Sim, eu gosto de fazer vídeo e tal. Mas... É claro que eu não queria... Eu não queria deixar vocês sem vídeos hoje, né? Por isso que eu... Eu tinha esquecido de fazer vídeo. Hoje. Quer dizer, sei lá. É que... Eu... Eu tô me explicando assim. Porque soa meio como se eu tivesse obrigação, sabe? De fazer. Mas é não. É porque eu gosto mesmo. E eu queria sempre... Eu queria regularizar, sabe? Tipo, todo dia fazer um vídeo de Minecraft. Ou de qualquer outra coisa. Porque eu tenho... Eu tenho deixado vocês normalmente... Bem na seca, né? Na seca. Olha o termo que o garoto usa. Mas... Bem na seca, assim, sem vídeos e tal. De vez em quando eu acabo deixando vocês bastante tempo sem vídeo. E eu não gosto de fazer isso que... Sei lá. A galera começa a parar de me acompanhar, sabe? E... E também o pessoal gosta, eu acho, dos meus vídeos, né? Então... Eu não posso decepcioná-los. Meu Deus. No último vídeo aconteceu um fato bem... Bem interessante. Que... Assim... A gente... A nossa galerinha assim... A gente... Tem o costume de sempre ver o... O Toad Full Games... É... F... Dando força nos vídeos. Tipo... É... Eu não acho o Force... Uma coisa... Uma coisa... Tipo... Meu Deus. Você deu força. E agora você é o... O cara, velho. Mas tipo... A gente tira uma... Fica tirando onda, entendeu? Então... A gente sempre espera que o Toad seja o... Que vai dar força nos vídeos. E aí aconteceu um fato interessante... Que quem deu o Force foi o Peck. Tipo... Eu nunca imaginei o Peck sendo o primeiro a ver meu vídeo, sabe? O Peck, pra quem não sabe... É o Peck do Taser Craft. Na verdade a maioria sabe. Porque a maioria... A maioria que tá vindo pro meu canal... Tá vindo através do Peck. Inclusive eu queria agradecer ele. Eu já agradeci ele pessoalmente. Mas eu tô deixando aí meus agradecimentos no vídeo também. Pra deixar... Deixar marcado o acontecimento. Porque... Enfim, né? A gente tem que agradecer. Sempre tem que reconhecer. Quando o amigo ajuda a gente. E é isso que eu tô tentando fazer. Bom pessoal. A gente... A gente tá acabando o nosso vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu só vou acabar de fazer isso aqui. E eu espero que todo mundo esteja gostando do novo... Não sei. Eu não tô fazendo o novo formato, né? Mas... Minha voz tá um pouco mais agradável, né? E quando eu voltei agora de cirurgia... Na verdade eu acho que tá bem mais agradável. Eu não tô mais fanho. Eu era um pouco fanho. Eu odiava. Odiava isso. Era realmente um saco. Meus amigos tiravam onda. Eu era bulinado. Não, bulinado não, velho. Bulinado é coisa de safadeza, eu acho, né? Sei lá. Quando eu lembro de bulinado. Eu só lembro daquela Valéria, assim lá. Valdete. Valéria. Valdete, sei lá. Daquela zurra total, sabe? Eu acho que ele tá me bulinando. Aí eu só lembro disso e... Sei lá. Também lembro de buli de chá, sabe? Aí eu lembro buli de chá, bulinando, quente. Aí eu lembro já quente a esquentando. Lembro esquent... Eu... Eu... E aí isso é bem estranho. Aí eu sempre acho que bulinando quer dizer alguma safadeza. Quando... Na verdade pode nem ser, né? A nossa casa aqui tá ficando bem singela. Singela? É singela? Não sei. Bem simples, bem legal. Deixa eu... Fazer um pouquinho mais pra não deixar um vídeo tão sem nada, né? Porque, às vezes, deixar um vídeo sem nada fazendo, assim... Faz pouca coisa no vídeo. Aí fica... Fica um pouco ruim. Na verdade fica muito ruim. Porque eu, sinceramente, eu não gosto de assistir vídeo quando o vídeo não tem conteúdo. Eu gosto quando o vídeo tem conteúdo e também gosto quando ele tem um pouco de coisa engraçada. Ah, sim! Eu tava falando, velho. Putz, é... A minha professora, essa professora de inglês, Que eu tava falando que ela fala que nem aquele... Aquele cara lá... Aquele cara do... Que já foi treinador da seleção brasileira. Aí essa professora, velho, ela tem a mania de falar que lindo. Não, é muito estranho. Muito, muito estranho. Ela fala que lindo, né, gente? Que lindo. Lindo. Muito, é... Muito lindo. Realmente, muito lindo, né? Negócio... É aquele negócio falso, sabe? Mas é uma professora que parece ser gente boazinha, até. Ela não é estressada, mas... Apesar de que ela é meio... Meio veinha, meio idosa, né? Eu não tenho preconceito, né? Mas... E hoje eu vi uma raridade. Eu vi uma professora... Uma professora boazinha, cara. Isso é quase impossível de se achar. Boazinha no sentido que vocês sabem, né? É, que é esse sentido aí mesmo. Ela tem uma... Um formato um tanto atraente. E isso é uma raridade pra mim. Eu não costumo ver professoras desse nível. Hum... Desse nível. Mas... É... Eu vou... Eu vou acabar... Isso aqui e eu já volto pra finalizar o vídeo, ok? Eu já volto. Voltei, pessoal. Bom... É... Eu tava fazendo aqui meu projeto. Que parece que vai ficar bom. Só que daí acabou a pedra, né? E aí, o que a gente faz? A gente acaba o vídeo por aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostou... Cleca, não gostei, tá bom? Clica no gostei. E adiciona os favoritos. Se gostou, bastante. Se não gostou, você também pode clicar no não gostei. E como eu já disse... Muitos youtubers também falam... Você... Eu peço que você deixe no comentário... O porquê de você ter clicar no não gostei. Que aí eu tento melhorar. Tá certo, pessoal? Então... É isso aí. É... Pera aí. Eu tenho que agradecer de novo. Muito obrigado a todos vocês que estão divulgando o vídeo. Que estão gostando. Que estão... Enfim. Que estão se inscrevendo. Porque o canal tá crescendo muito rápido. E nesse passo... O céu é o limite. O céu e a dominação do mundo, claro, né? Tem que dominar o mundo. Senão não tem graça. Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E se vocês quiserem deixar uma... Uma alô aí nos comentários. Qualquer coisa. E se quiserem deixar dicas pra o que eu posso fazer com essa casa aqui. Aqui eu tava imaginando terraço. Uma varandia com vista pro mar. Na verdade, em todas as janelas aqui é vista pro mar, né? Bem chique. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E um abraço para todos. Adeus. Adeus não, né? Eu não vou morrer. Enfim. Tchau.